Música 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 Ah! Amjad, porque a informação é muito fácil, há crianças que eu vou ver eles. Vamos! Vamos! Beleza, beleza. Me diga, o que é o nome? Muzna. Onde? Ami, ami. Olá, muito bom. Você sabe o que é? Sim. O que é? O que é o que é? Você gosta de o que é? Sim. É claro. O que é o que é? Você acredita em que é o que é? O que é o que é? É claro. Mas, quando é o que é? Ok, Amjad. Nós temos outra coisa. É verdade, como você disse? Não, 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 não. É outra coisa. Não precisa de controle. Eu tenho uma mídia. Eu acho que eu vou ver um pouco. Vocês estão? Vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Falei, falei. Vamos lá. Vamos dar a outra coisa. Ok, Amjad. A terceira coisa dizia, uma ala ouataria com um caos. Há quatro escas. 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 É uma ala ouataria com um dos escas. Sim. Vamos ver a mulher. Comem. Olá. Bem, vocês sabem o resultado? O que é você? Miraj. Maraz, o que suau? Ela é assim dela. Onde você? Maraz, Maraz. Maraz, Maraz. Onde você? Maraz. Onde você? Maraz. Maraz, Maraz, Maraz. Maraz, Maraz. Maraz, Maraz. Ok, Maraz, você conhece o que é uma resposta? O que é? L'alquemã. Quem é que você ajuda? Quem é que você ajuda? Papa ou mamã? Papa. Papa. 失散 o padre, obrigado ao padre. Obrigado para o padre. Beleza, Maraz, parabéns. Maraz, o que é uma resposta? Irminard. Vamos lá. Meirage, vem aqui. Vem aqui, Meirage. Vem aqui. Rápido 4. 4. Ok. Vamos pegar você. O que é Meirage? Rápido 4. Ali. O que é Meirage? Rápido, Meirage. Você vai ter uma tessinha de dois tickets de Galaxy Cinema. Obrigado. Vamos lá. Vamos escrever o nome. Muito bom, certo? Muito bom. O que é o que é isso? Segundo, vamos lá. Vamos entrarmos novos. Mas antes, vamos entrar novos. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí